Onde não há revelação divina, o povo se desvia, mas como é feliz quem obedece a lei. Provérbios 29, 18 Devemos conceber e viver sonhos. Sem profecia, o povo se desvia. Sem profecia, ou seja, sem visão. Não há esperança no amanhã. A galinha deve chocar o ovo para que o pintinho consiga quebrar a casca. Devemos conceber os sonhos e as visões de Deus, para que esse sonho e essa visão rompam a casca e deem a luz na realidade física. Que sonhos você tem? É um sonho carnal ou um sonho que provém de Deus? É importante separar isso, porque mesmo os sonhos de lascivia se manifestam na terceira dimensão física. Existe uma grande diferença entre o desejo carnal e um sonho saudável. O sonho se distingue pela esperança no amanhã e não se relaciona com a injustiça e o pecado. Em contrapartida, o desejo carnal sempre mantém relação com a ilegalidade e o pecado. Existe uma razão pelo qual Moisés fracassou em seu plano para salvar seu povo quando era jovem. Seu fracasso se deu ao fato de que ele sonhou segundo seu próprio critério. Por mais que um sonho seja bom ou agradável, se ele não provém de Deus, não é mais que uma ambição humana. Abraão e José superaram a dificuldade porque sonharam juntamente com Deus. Existe um sonho que provém de Deus, que recebemos por meio da comunhão com Ele. Deus nos faz sonhar por intermédio da Bíblia, do Espírito Santo, da pregação ou em um momento de oração. O sonho de Deus é imenso em comparação com o sonho do homem. Moisés sonhou com a libertação de seu povo. No entanto, Deus sonhou com a exaltação de Israel entre as nações, como uma nação sacerdotal. Deus disse a Moisés, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Êxodo 19, 6 Assim o sonho de Deus é maior e mais amplo. É por essa razão que devemos sonhar os sonhos ilimitados de Deus. E devemos agarrar-nos a esse sonho por toda a vida, como José fez. É aí que o sonho de Deus nos faz superar qualquer tipo de circunstâncias e obstáculos. O sonho que provém de Deus pertence à quarta dimensão. É o sonho que domina e se manifesta na terceira dimensão. Eu o convido agora a avaliar o sonho que você guarda em sua quarta dimensão. E modificar seu sonho da seguinte forma. Primeiramente, espere coisas grandes e ocultas. O sonho que provém de Deus pertence à quarta dimensão. É o sonho que domina e se manifesta na terceira dimensão. Eu o convido a avaliar o sonho que você guarda em sua quarta dimensão. E o modificar seu sonho da seguinte forma. Espere coisas grandes e ocultas de Deus. Sonhe com coisas grandes e ocultas que Deus tem preparado para você. Não sonhe que seu caminho é como estar à beira de um abismo. Espere no sonho de Deus. Existem momentos em que nos encontramos à beira de um abismo. E parece que é impossível sair do problema com nossas próprias forças. Mas a Bíblia afirma que nada é impossível para Deus. Deus nos diz que há esperança quando pensamos que tudo é desesperança. Deus opera coisas grandes e ocultas que nós não conhecemos. Nosso dever é crer, confiar e seguir Deus incondicionalmente. Pois essa é a atitude que agrada a Deus. É por isso que devemos esperar e sonhar com um grande milagre por parte de Deus. Foi no final do ano de 1965, enquanto eu esperava um voo de regresso no aeroporto do Rio de Janeiro, no Brasil, logo depois de ter dirigido uma cruzada nesse país, que um homem com o uniforme da polícia se aproximou de mim e pediu meu passaporte. Pensei que se tratava de um controle policial, mas aquele policial desapareceu com o meu passaporte. Não podia acreditar. Não tinha nenhum conhecido no Brasil. E nessa época era impossível encontrar um oriental, muito menos um coreano. Os minutos estavam contados. E depois de tudo o que aconteceu, não pude embarcar no avião. Tão pouco tinha dinheiro para dirigir-me a algum outro lugar. De repente, caí de joelhos e comecei a orar com lágrimas nos olhos. Deus, olha pra mim. O que devo fazer agora? Acaso não prometeste que para os que amam a Deus e foram chamados conforme teu propósito, todas as coisas concorrem para o bem? Eu te amo. E segundo teu propósito, vim ao Rio de Janeiro para pregar a tua palavra. Só o Senhor conhece minha aflição. Pai, creio em tua promessa, que todas as coisas contribuem para o meu bem. Senhor, fica comigo. Não podia fazer outra coisa além de orar. Continuei orando, quando um cavaleiro se aproximou do local onde eu estava e me disse O Senhor não é o pastor Chu? Jamais imaginei que alguém se aproximasse de mim para oferecer ajuda e olhei ao meu redor. Estava certo de que era a voz de uma pessoa. Então respondi, sim, Senhor. Sou o pastor Yang Cho. O Senhor me conhece? Claro que sim. Faz dez anos, um amigo meu, Levis Richard, foi à Coreia do Sul como missionário e enviou-me um artigo de um jornal onde aparecia sua foto. Foi muito comovente ler o artigo. Mas que incrível. Que prazer vê-lo aqui. Nunca pensei que depois de dez anos iria vê-lo e conhecê-lo só de olhar. Mas o que está fazendo aqui? Eu vim ao aeroporto para desperdir-me de uma pessoa e, de repente, pensei que o Senhor podia ser o pastor Cho. Repentinamente, lágrimas caíram de meus olhos. Era tão imensa a graça de Deus que não podia conter meu pranto. Deus havia respondido a minha oração. Expliquei ao cavaleiro minha situação. E ele me contou que isso era comum no Brasil, especialmente com relação a estrangeiros do terceiro mundo. Então, ele não lhe pediu dinheiro? Seguramente não teria levado o passaporte se tivesse dado um pouco de dinheiro. Mas, de qualquer maneira, me alegro que esteja bem. Graças à ajuda dessa pessoa, pude regressar ao meu país sem inconvenientes. Se Deus não tivesse respondido a minha oração, não me atrevo a imaginar o que me teria sucedido. Deus é um Deus bom. Resgata-nos do abismo. Este milagre produziu dentro de mim um amor e uma confiança mais profunda em relação a Deus. Você também pode experimentar o amor de Deus. O milagre não ocorreu porque eu era o pastor ou uma pessoa importante. Se você não esmorecer e continuar confiando em Deus, sem abandonar a fé, Deus fará coisas grandes e ocultas que você não conhece. Experimente o milagre por meio da fé. O Êxodo é um excelente exemplo para compreender quão grande e perfeito é o amor de Deus. Deus liberou o povo de Israel dos 430 anos da escravidão do Egito por meio da liderança de Moisés. Mas uma primeira muralha impedia o Êxodo. O Mar Vermelho aguardava a chegada dos israelitas. Atrás, os soldados do exército de Faraó vinham com carros dispostos a matá-los. Era uma situação em que não havia nenhuma opção. Adiante, um grande mar. Atrás, todo um exército armado. Entre o povo, se levantavam vozes de murmuração. Deus não havia abandonado o seu povo. Quem pensou que o povo cruzaria o Mar Vermelho? O próprio povo não imaginava isso. Tampouco o Faraó. Deus tem coisas grandes e ocultas preparadas que, com sabedoria humana, é impossível discernir. O Mar Vermelho se dividiu em dois quando Moisés ergueu a vara sobre ele. O povo de Israel se arrependeu de ter ofendido a Deus. Voltou a agarrar suas mãos de poder e conseguiu cruzar o mar com êxito. No afã de alcançar seus escravos, os egípcios também tentaram atravessá-lo. Mas algo incrível aconteceu. As águas se fecharam sobre os egípcios, sobre seus carros e sobre seus cavalos. O mar acabou arrasando a vida de todo o exército egípcio. A divisão do Mar Vermelho não foi um fenômeno natural. Por meio dele, Deus mostrou a seu povo aquelas grandes coisas e ocultas que tinha preparado para ele. Deus não muda e está conosco hoje, sustentando-nos com sua mão de poder. 1 Coríntios 2,9 diz, Deus criou o homem no último dia da criação, como coroa da criação. Criou primeiro todas as coisas e depois Adão e Eva, a quem ortogou o poder de dominar e subjugar a terra. Note que primeiro Deus criou todo o necessário para que o homem, pelo amor de Deus, habitasse a terra. O mesmo Deus que preparou a criação para Adão e Eva pudessem habitar a terra, preparou nossa vida para que, em Cristo Jesus, experimentemos o novo nascimento. Deus predestinou nossa salvação antes da criação do mundo. Não que tenhamos pecado por acaso e por acaso se abriu um caminho para nossa salvação. A cruz de Jesus Cristo era um evento pré-determinado para redimir nossos pecados. Gênesis 3,15 diz, Esta palavra implicava muitos eventos que ocorreriam no futuro. É importante saber que a cruz de Jesus não foi uma casualidade, mas sim um plano pré-determinado. O Senhor veio à terra, em carne, nasceu do ventre da Virgem Maria, o que indica que Jesus, semente da mulher, iria converter-se no inimigo do diabo. Ou seja, Deus havia antecipado o plano da salvação por meio de Jesus Cristo, antes do momento da queda de Adão e Eva. 600 anos antes de Cristo, o profeta Isaías profetizou que Cristo morreria crucificado. Isaías 53,4 e 5 diz, Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por Deus atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa de nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. E o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos curados. Esta passagem da Bíblia nos revela quão determinado estava o plano da salvação. A razão pela qual podemos ser salvos, por meio da fé em Jesus Cristo, deve-se ao fato de que o Senhor preparou o caminho para a salvação. Foi-nos revelado o segredo de que, por meio da fé em Jesus Cristo, recebemos o perdão dos pecados, justificação e salvação. O amor e o poder de Deus são tremendos. É impossível entender a obra de Deus com o intelecto sensorial, porque Deus supera o intelecto. Portanto, devemos crer no que Deus nos preparou. Não devemos cambalear em nenhuma circunstância, mas sim, crer que Deus predeterminou tudo. A solução não se encontra em nossas mãos, mas nas mãos de Deus. Recorde o que a Bíblia diz em Jeremias 33, 2 e 3. Assim diz o Senhor que fez a terra, o Senhor que a formou e afirmou. Seu nome é Senhor. Clama a mim e eu responderei e lhe direi coisas grandes e insondáveis que você não conhece. Creia na promessa da palavra e tenha esperança. Temos a bênção de ser pessoas que veremos coisas grandes e ocultas de Deus. Aleluia! O que devemos sonhar? Devemos sonhar coisas grandes e ocultas. Não devemos sonhar que a escuridão arrasará nossa vida, mas sim devemos crer em coisas grandes e ocultas. Devemos sonhar com coisas positivas e otimistas, com esperança. E Deus operará coisas grandes e ocultas a nosso favor. Deus operará milagres inimagináveis. Temos de abrir a boca para que Deus encha de milagres. Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo quanto o que pedimos ou pensamos de acordo com seu poder que atua em nós. Ouça agora este testemunho. Esta é a história de uma mulher negra que vivia junto com seu filho nos Estados Unidos. Assim que se divorciou do marido, essa mulher mal conseguia sobreviver. No entanto, seu filho insistia dizendo, Mamãe, compre o gato para mim? Compre? O problema é que a mãe não tinha dinheiro suficiente para comprar um gato e as palavras do filho feriram seu coração. Todos os meus amigos têm cães e gatos. Por que não me compram gato, hein? Carinhosamente, a mulher disse ao filho, Filho, vamos orar ao nosso Deus bondoso, Pai. Está bem? Deus lhe proverá um gato. Ela tomou a mão do filho e começou a orar. Pai, tu conheces nossa situação. Dá-nos um gato. Não temos dinheiro suficiente para comprar um gato. Deus Pai, suplico-te de todo o meu coração. Tenha misericórdia de nós. Em nome de Jesus. Amém. Assim que terminar a oração, o filho perguntou, Deus nos dará mesmo um gato? Sim, querido. Nada é impossível para Deus. Um gato não será nada difícil para ele. Esperemos o gato e continuemos orando. Deus, ouve nossas orações. Esperemos e sonhamos. A mulher continuou orando junto com o filho. Era de tarde e o sol ardia. A mulher tecia no jardim enquanto o menino brincava com um aviãozinho de papel. De repente, algo extraordinário aconteceu. Tratava-se de um vulto escuro que caiu no jardim de sua casa. Era nada menos que um gato. Tanto a mulher como seu filho ficaram petrificados. Um gato havia caído do céu. Eles começaram a pular e a soltar gritos de júbilo. Deus havia respondido a sua oração. Esse relato foi difundido em todo o país por meio dos jornais e da televisão. Em um artigo que se intitulava Um gato caído do céu. Dias depois, alguém veio vê-los e disse que era dono do gato. Era incrível. Por acaso, ele era o dono do gato caído do céu? Seu argumento. Era um vizinho que vivia a 800 metros deles e não via seu gato desde que este tinha subido em cima de uma árvore. Sua explicação era que, por mais que tivesse tentado, não pudera fazê-lo descer. No final, quando o vizinho resolveu inclinar a árvore para alcançar o gato, não conseguiu segurá-la e soltou-a. Como consequência, o gato voou e caiu a 800 metros no jardim da casa dessa mulher negra. E o homem continuou insistindo em que devolvessem o gato. No entanto, nem a mulher nem seu filho quiseram devolvê-lo. Disseram que se tratava de um presente de Deus. No fim, o caso foi levado a juiz. Agentes profissionais do tribunal realizaram o estudo do caso. Puseram um gato artificial naquela árvore da qual, insistiu o vizinho, o gato voara. No entanto, o gato não voara por mais de 20 ou 30 metros. A conclusão a que chegaram os agentes foi que o gato não poderia voar os 800 metros. A sentença do tribunal foi, esse gato é um presente de Deus. É uma história pouco comum, mas Deus é um Deus que torna essas coisas possíveis. Sonhe com algo inimaginável. Os grandes e os pequenos sonhos formarão sua vida. Deus quer que esperemos e sonhemos com grandes milagres. É aí que esses sonhos se convertem em nossos sonhos. Devemos ter a convicção de que Deus preparou algo maravilhoso para nossa vida. Devemos sonhar que Deus revelará coisas grandes e ocultas. Ore e não esmoreça. Projete algo claro em seu coração. Escreva-o em uma folha de papel. Ore até receber uma meta clara e ter convicção. Avalie sua meta à luz da palavra de Deus. Qual é seu sonho? Convido-o a escrever seu sonho em um papel. Leia-o e leia-o todos os dias, pois verá como seu sonho se faz realidade. É muito importante que possa visualizar a realidade do sonho como uma realidade já estabelecida, pois isso será, de fato, o que obterá. Espere e creia que seu sonho já é uma realidade palpável. Em certa ocasião, dirigi uma conferência sobre o crescimento da igreja na Austrália. A atitude dos pastores australianos era negativa, ainda que garantisse que o crescimento da igreja era possível, mas na Coreia do Sul e nos Estados Unidos, e não na Austrália. Seu argumento era que os australianos não iam à igreja, porque amavam o esporte e o tempo livre. No último dia da conferência, dei uma sugestão. Preparem um lápis e um papel e escrevam a meta da igreja, a ser alcançada no final de dois anos. Escrevam o número de pessoas da congregação que desejam ter nesse tempo. Todos começaram a escrever seus sonhos. 50 membros mais em dois anos. 100 membros, 300, 500 membros, enfim. O número era bastante variado. Continuei. Colem essa folha no escritório de sua igreja. Cada um observe, ore e visualize a realização desse sonho. O Espírito Santo operará um grande milagre. Após dois anos, visitei novamente a Austrália. Nessa ocasião, o presidente das Assembleias de Deus desse país, com lágrimas em seus olhos, disse-me Pastor, fazia 10 anos que minha igreja não crescia, mas sonhei, orei e alcançamos 100% de crescimento nesses dois anos. Não só minha igreja, mas todas as igrejas da Austrália estão crescendo. Era um testemunho vivo de alguém que se atreveu a sonhar e a orar. Graças ao princípio da visualização, uma das igrejas da Austrália cresceu, a ponto de que o número de membros chegou a milhares. Sonho em implantar no mínimo 500 igrejas em toda a Coreia do Sul. Visualizo de dia e de noite, porque sei que tenho uma meta e um plano específico a alcançar. Também tenho o sonho de dirigir cruzadas de multidões em todo o mundo. É um desejo de pregar o Evangelho a todas as nações do mundo. Eu me levanto, eu me deito e vivo com o sonho. A visualização do sonho produz fé e a obra do Espírito Santo. Devemos conceber o sonho de Deus, porque o sonho de hoje se tornará a orientação que criará o futuro. Conheci um pastor chamado Cabré, em uma viagem missionária na América do Sul. O pastor Cabré testemunhou-me as grandes obras que Deus estava fazendo em sua vida. Uma mulher tinha vindo receber oração junto com seu filho, que não tinha uma orelha. O pastor Cabré, visualizando o menino com uma formosa orelha, começou a orar com muito fervor. Depois de pouco tempo, uma espécie de nódulo começou a formar-se na parte onde o pastor impôs as mãos. Ele continuou orando para que Deus criasse uma formosa orelha. E ensinou a mãe do menino a dizer, Olhe, que linda orelha você tem. O pastor disse a ela que acariciasse o menino, visualizando a orelha. Mas nada acontecia. O pastor voltou a orar pelo menino, visualizando uma formosa orelha. Quando o abriu os olhos, não podia crer no que via. O tamanho do nódulo aumentara na forma de um leque. Era um milagre de Deus. O que você desenhar hoje na fé, com a ajuda do Espírito Santo, é o que obterá no dia de amanhã. A meta do sonho da quarta dimensão deve ser específica, porque a realidade física da terceira dimensão não é abstrata, mas uma dimensão específica. Estabeleça e visualize a meta. Você também deve orar até obter uma meta clara e determinada. O jejum serve para clarear nossa quarta dimensão, ou seja, para definir mais especificamente nossos sonhos. É por meio do jejum que conseguimos abandonar o ego que diz posso fazer tudo e voltar-se para Deus a fim de ser transformados. A mudança da quarta dimensão ocorre quando há uma mudança em nós mesmos e quando reconhecemos detalhadamente o sonho que Deus tem para nós. Portanto, deixe que essa meta clara e específica seja revelada em sua vida por meio da oração. É preciso estabelecer metas mediante a cruz. Todo atleta, todo chefe de família, todo paciente tem uma meta a alcançar. É nosso dever sonhar esses sonhos a partir de uma perspectiva distinta. Devemos olhar para a cruz de Jesus Cristo e sonhar especificamente que fomos salvos da enfermidade do espírito, da alma e do corpo. Assim como das circunstâncias. Não devemos deixar-nos influenciar pelo estado atual de nosso espírito, de nosso corpo e de nossa alma nem pelas circunstâncias. E assim, aceitar o sonho de Cristo. Em 1 Pedro 2, 24, encontramos Devemos visualizar a bênção de Abraão e a meta de nossos sonhos mediante a cruz. É preciso desfazer a desordem mental da maldição e da pobreza e aceitar a bênção e a prosperidade de Abraão que há em Cristo. Pois é esse o sonho que Cristo tem para nós. Gálatas 3, 13 diz Devemos estabelecer metas mediante a cruz de Cristo. A meta final do cristão não se encontra neste mundo, mas se estende até o reino eterno. Em 2 Coríntios 5, 1 diz É preciso que você comece pelo pequeno. Assim como o bebê cresce na incubadora, deixe que seu sonho vá crescendo. Caminhe junto ao Espírito Santo, seja fiel no pouco e supere as adversidades. Uma vez que tenha concebido um sonho mediante a cruz, você deve semeá-lo para depois colê-lo. Apesar das circunstâncias, se você consegue semear a semente do sonho que concebeu com a ajuda do Espírito Santo, essa semente dará fruto, crescerá, vencerá e transformará a terceira dimensão. O sonho transformará a morte em vida, a escuridão em luz, a pobreza em riqueza. A mudança de vida se origina de uma mudança de sonho na quarta dimensão. Sonhe, semeie e realize seu sonho. Prepare-se para a realização do sonho. Todos desejam uma mudança na vida e a realização de seus sonhos, mas são poucos os que se preparam para isso. Para alcançar o sonho, é imprecedível a preparação. Se você tem um sonho, deve ter convicção de que o sonho será alcançado e agir como se já tivesse realizado. Daí, a necessidade de preparação. Para aquele que não se prepara, seu sonho continuará sendo um sonho e será difícil alcançá-lo. O templo central da Igreja do Evangelho Pleno de Ioudo, utilizado hoje, é um templo que foi reconstruído e ampliado de dentro para fora. Ao ver que minha igreja apresentava um crescimento explosivo, fiz um plano de construção de um complexo ao redor de um templo central. O departamento de educação, dois centros para as missões e um edifício para o jornal diário. Também senti que devia reconstruir o complexo do Monte da Oração, porque sabia que muita gente necessitava de ter uma comunhão mais íntima com Deus em um lugar isolado da cidade. Mas só contava com 2 mil dólares no bolso. O custo aproximado da construção era de 2 milhões de dólares. Mas Deus proveu todos os recursos. Deus é meu capital. Lembre-se, a visão e a paixão precedem as finanças, porque Deus provê nossas necessidades. Existem prioridades na obra de Deus. Primeiro, devemos avaliar se algo é da vontade de Deus. Segundo, devemos estabelecer metas claras. Terceiro, necessitamos ter paixão para alcançar a meta. Quarto, temos de crer que Deus nos ajudará. Uma vez que tenha respeitado essas prioridades, é o momento de fazer contas na calculadora e pagar o preço. Em meu caso, sigo adiante crendo que Deus proverá os recursos. As circunstâncias e as adversidades nunca são um impedimento. Só caminho pela fé, porque Deus é quem cumpre sua palavra. Como pais, preparamos a roupa, os sapatos e o berço mesmo antes de beber nascer. O mesmo acontece com nossos sonhos. Uma vez que tenha concebido o sonho, você deve se preparar para as alternativas reais e saber que prosseguirá pelo poder do Espírito Santo, pois essa é a única forma de conceber um sonho. Um sonho não é algo que se cumpre, e sim algo que nasce. Prepare a cama onde o sonho recém-nascido possa descansar. Prepare-se. O sonho de Deus vai além de nosso entendimento. Ele quer que o Evangelho seja pregado em todo o mundo por meio da igreja. Devemos trabalhar para alcançar o sonho de Deus. Deus é nosso capital maior. Deus não nos desapontará enquanto caminharmos em fé e confiarmos em seus recursos. Ore até alcançar o sonho. Gênesis 17 diz que Deus prometeu a Abrão um filho quando Abrão tinha 99 anos de idade. Abrão e Sarai não tinham filhos, mas Deus lhes disse que chamara as coisas que não são como se já fossem. Abrão tinha 99 anos e sua esposa 89. Já eram anciãos de idade e sem filhos. No entanto, Deus mudou o nome de Abrão para Abraão e o de Sarai para Sara, que significam pai de multidão e mãe de multidão. Eles não tinham filhos, mas para Deus os filhos já tinham vindo. O significado da frase que diz que Deus chama as coisas que não são como se fossem é que para Deus o tempo é presente. Portanto, para Deus, Isaac já havia nascido. Mas Deus ordenou que chamassem as coisas que não são como se fossem, porque o homem não conseguia ver com seus olhos físicos. O cristão deve chamar as coisas que não são como se já fossem e confessá-las. O Senhor Jesus disse, portanto, eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creio que já o receberam e assim lhes sucederá. Isso significa que devemos visualizar, pensar e crer nas coisas que não são como se já fossem e devemos crer que as recebemos, ainda que não sejam palpáveis neste momento. O Senhor Jesus disse, eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhes será feito. O que implica que devemos ter confissão de que o monte será arrancado e lançado ao mar antes de termos mencionado tais palavras. Outra coisa bem importante é orar com muito fervor. Então, até quando devemos orar? Devemos orar até que o Espírito Santo nos dê convicção do que é suficiente e do que não é e nos diga. Agora basta. Isso é algo que você certamente já experimentou. Em minha experiência pessoal, quando oro pela primeira vez por algo novo, sinto que existe uma distância muito grande entre minha pessoa e a resposta. Mas quando insisto em oração, digo Deus responde, responde. Sinto que a resposta se aproxima. De repente, um dia recebo a convicção de que minha oração foi respondida. é aí que começam a pensar, visualizar e confessar o que não é como se fosse. Existem muitas pessoas que vão ao monte da oração para receber saúde. Antes de chegar ao monte, a saúde parece algo muito distante. Mas depois de orar durante um, dois ou três dias, chega um momento em que a pessoa recebe a convicção que foi curada e confessa fui curado, mas a saúde ainda não chegou. lembre-se de que a figueira não secou no mesmo instante, mas um dia depois que Jesus a amaldiçoou. A convicção está presente, mas também a enfermidade. Não obstante, alguns dias depois de regressar no monte da oração, a enfermidade desaparece. Existe um lapso entre a convicção e o cumprimento. Por exemplo, pense na erva do campo. Se você arranca a erva, ela não seca no mesmo instante, pois ainda que já esteja morta, isso requer pouco mais de tempo. Da mesma forma, o que recebemos já existe, mas necessita de tempo para que se manifeste na realidade. Uma irmã de minha igreja não podia nem sequer subir as escadas, em virtude de um problema de coração. Os médicos a aconselharam a submeter-se a uma cirurgia. A artéria coronária estava obstruída, mas essa irmã decidiu dirigir-se ao monte da oração. Deus Pai, aqui está o dinheiro necessário para a operação. Eu o ofereço a ti. Quero que tu me operes diretamente. Sei que isso soa estranho para um incrédulo. Se a artéria está entupida, como alguém poderá salvar sua vida sem uma cirurgia? Contudo, enquanto ela orava, sentiu uma forte convicção do Espírito Santo, que ela dizia que tinha sido curada. Salte! Era a voz do Senhor. Todavia, um movimento brusco podia levar-lhe à morte. Mesmo assim, sua convicção levou-o a levantar-se e dar saltos. Estranhamente, não teve problemas respiratórios, de repente, ouvi uma voz que dizia, quero que você suba ao cume de Elias e volte. O cume de Elias é o cume do monte da oração e é bastante difícil de subir, mesmo para uma pessoa normal saudável. No entanto, a irmã não hesitou em subir ao cume de Elias e voltou sem problemas. Era um milagre de Deus. O segredo do milagre é crer e visualizar o que não é como se fosse. Diante de um pedido, devemos orar sem cessar até que tenhamos recebido a convicção da resposta. Devemos orar com fervor, por mais que a meta nos pareça demasiado difícil de alcançar. O esposo e a esposa incrédula, o sonho quanto aos filhos, o trabalho, a enfermidade, são como uma grande montanha. Ore por aquela meta, visão e sonho que parecem inalcançáveis ante seus olhos e não cesse de fazê-lo até que tenha recebido convicção de que seu pedido foi respondido. É preciso visualizar a realização de seu sonho e seja fiel no pouco. O herdeiro da indústria de aço, de Carnide, chama-se Charles, formado apenas na escola primária, começou a trabalhar na fábrica como um peão em todo tipo de trabalho. apesar de sua posição não ser algo nobre, nunca perdeu o sonho e era fiel em tudo o que lhe encomendavam. Foi fiel pensando que era o dono da empresa e sonhava com um amanhã de êxito. Limpava cada canto da fábrica todos os dias, como se fosse sua casa e como se ele fosse o dono da fábrica. Seus colegas o criticavam, mas ele limpava a fábrica em dias de sol ou de chuva. Sonhava que a fábrica era sua propriedade. A atitude desse trabalhador terminou comovendo o coração de toda a gente. Sua fidelidade serviu como mérito para começar a trabalhar como um empregado no departamento de limpeza. Assim que ascendeu como um empregado, continuou trabalhando com a mesma fidelidade de antes. Sua atitude fiel foi difundida de boca em boca e o presidente da empresa Carnegie decidiu contratá-lo como seu secretário pessoal. Esse homem continuou sendo fiel em seu novo posto de trabalho e serviu como porta-voz do presidente. Sua filosofia de trabalho era sou o dono da empresa portanto devo trabalhar com a mentalidade de que se alguém me obriga a levar uma carga por uma milha devo ir com ele duas milhas e se alguém me pede a túnica devo dar-lhe também a capa e trabalhou fielmente. O presidente Carnegie comovido pela fidelidade de seu secretário ofereceu-lhe um incentivo de um milhão de dólares quando o salário anual de seu secretário era de dois a três mil dólares e à vista de todos os seus empregados Carnegie disse que o sonho e a fidelidade de Charles era algo imensurável. Quando chegou o momento da aposentadoria de Carnegie todos os empregados começaram a se perguntar quem iria sucedê-lo nessa grande empresa. Alguns afirmavam que algum graduado da Universidade de Harvard ou Princeton ou algum filho de um empresário importante iria substituí-lo no cargo de presidente Carnegie porém nomeou Charles o novo presidente da indústria de aço o qual havia começado como peão e trabalhado no departamento de limpeza e por fim servido fielmente a Carnegie como seu secretário e isso causou um grande impacto em todo o mundo até no próprio Charles Carnegie enfatizou que sua empresa deveria ser dirigida não por uma pessoa com títulos de estudos avançados mas por alguém com amor fidelidade e sonhos com relação à empresa em outras palavras Charles era o homem em que Carnegie confiava por seu amor fidelidade e sonhos em relação à empresa eu o exorto a que dê o melhor no lugar em que se encontra o senhor está com você e quer ajudá-lo seja fiel no pouco Deus vê tudo e conhece as fibras mais íntimas do nosso coração Deus nos exaltará a seu tempo ponha seu olhar em Deus e seja fiel no que lhe foi confiado o túnel da aflição leva-o à realização do sonho não se alcança o sonho por acaso é necessário que se passe primeiro pelo túnel da aflição ou seja existe um preço a pagar é por meio da aflição que abandonamos nosso ego e confiamos em Deus Deus usa a aflição como uma ferramenta para nos quebrantar para fazer-nos voltar a seu caminho Deus predestinou todas as coisas para nossa vida Deus nos abençoa à medida que caminhamos e não nos afastamos do caminho que ele preparou é imprecisível visualizar e pagar o preço para alcançar o sonho a aflição é o plano de Deus para quebrantar nosso ego e fazer-nos obedientes a ele a aflição ajuda nossa fera a crescer e a faz mais vigorosa só aquele que experimentou a aflição e a tribulação poderá alcançar seu sonho e destacar-se por sua firmeza os músculos do braço adquirem força por meio do exercício da mesma forma os músculos de nossos sonhos ganham força por meio da aflição e da tribulação a aflição é a semente que leva consigo um sonho e uma esperança maior é como um túnel e você precisa ultrapassá-lo a aflição é o túnel que nos leva ao sonho se você se nega a passar pelo túnel seu sonho jamais poderá ser alcançado é necessário passar para o outro lado do túnel é através do túnel da tribulação que conseguimos chegar a um mundo mais amplo de sonhos e de esperanças em 1 Pedro 1.7 diz assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm muito mais valiosa do que o ouro que perece mesmo que refinada pelo fogo é genuína e resultará em louvor glória e honra quando Jesus Cristo for revelado a aflição é como um prato de comida que se encontra sobre uma mesa chamada sonhos porque o sonho tem um preço é necessário comer a aflição para alcançar o sonho o sonhador recupera as forças ao alimentar-se da aflição para seguir adiante para quem sonha a aflição e a tribulação não significam nada porque quem sonha sabe que a aflição é a parte do processo para chegar não é necessário frustrar-se pelo fato de o sonho não ter se manifestado espere medite medite na aflição da cruz e converta-se em um agente da esperança você crer que Deus sempre está com você e que sempre o protegerá temos esperança porque sabemos que o Senhor estará continuamente ao nosso lado para ajudar-nos tudo podemos em Cristo visualize creia sonhe e ore porque Deus operará um milagre guarde a esperança de Deus em seu coração você é alguém escolhido por Deus implantei minha igreja em 1958 assim que concluí o seminário em uma área muito pobre da cidade de Seul chamada Buvandon por causa da guerra em meu país abundava o caos e a desordem assim como também a pobreza e a doença a maioria dos habitantes da cidade era de refugiados ou pessoas que tinham vindo do interior do país a área onde eu estava se caracterizava como uma das mais pobres de toda a cidade foi no meio desse ambiente que comecei a pregar o evangelho era uma das áreas onde se fazia mais necessário a resplandecência da luz da esperança de Deus arrependam-se e recebam Jesus Cristo cada um de vocês é filho de Deus creia em Jesus e terá vida eterna apesar de minha mensagem apaixonada todos se mantinham indiferentes o povo de Idá e Jodon era muito inseguro nessa época pois essa era uma área onde vivia população mais pobre e com problemas quadrilhas alcoólatras e pessoas que padeciam de enfermidades de todo tipo nesse vale de frustração aconteceu algo que mudou o rumo de meu ministério ao caminhar pela vila miserável notei uma casa que estava a ponto de cair em um gesto atrevido bati a porta e disse tem alguém aí? no mesmo instante uma mulher abriu a porta e perguntou quem é você? era uma mulher de nome Li Xo Ri que tinha vindo da província de Hankyundu Coreia do Norte por causa da guerra vivia com nove filhos e um esposo viciado em álcool além do mais a mulher estava definhando pois tinha problemas de coração e gastrointestinais a vida dessa mulher era algo indescritível então decidi levá-la a Cristo eu a visitava todos os dias para falar-lhe sobre o reino dos céus mas a mulher se irritava e dizia que todos os religiosos eram mentirosos e que sua vida era um inferno mesmo não me interessa o que acontecerá depois de minha morte não me interessa se existe o inferno porque minha vida é o inferno mesmo observe como vivo preciso viver bem agora e não depois da minha morte vá embora daqui fui para pregar a ela mas no final terminei ouvindo uma pregação para dizer a verdade ela tinha toda a razão pensativo voltei para a minha igreja que nessa época era uma tenda as palavras daquela mulher seguiram retubando em meus ouvidos o reino dos céus deveria manifestar-se agora em nossa vida pensei ela tem razão necessitamos do reino dos céus agora mesmo e não depois da morte o Deus o Deus que nos ama por acaso não deseja que sejamos felizes também nesta vida a humanidade foi criada pelo amor de Deus mas tem se revelado contra Deus como consequência o homem teve de levar consigo a carga do pecado contudo Deus teve compaixão de nós e enviou o seu filho Jesus Cristo para que mediante a cruz ele tomasse nossas maldições nossa morte e nossas dores nosso destino era o pecado mas Deus nos salvou por meio de Jesus Cristo devemos somente crer em Jesus para receber vida eterna então prosperamos em todas as coisas e temos saúde assim como prospera nossa alma essa é uma bênção universal e não só para alguns escolhidos por meio da cruz Deus nos salvou de forma integral a mensagem da cruz não trata apenas da salvação do espírito mas também da salvação da alma do corpo das circunstâncias em outras palavras a salvação é integral e essa é a mensagem do evangelho porventura existe um amor maior que esse é por meio da fé que recebemos o perdão dos pecados é por meio da fé que recebemos libertação de toda maldição é por meio da fé que obtemos saúde e salvação em minha vida pastoral experimentei um encontro com Jesus por meio da esperança na fé foi em um estado de desesperança absoluta que por intermédio da leitura bíblica descobri a coluna de fogo da esperança e agora me converti em um servo de Deus cada vez sinto mais a importância da esperança em nossa vida então eu não podia tirar aquela mulher de minha memória eu pensei que ela também necessitava de uma mensagem de esperança então decidi voltar a ela senhora convido-a a mudar seu destino a mulher ficou um pouco surpreendida e disse antes você vinha me falar sobre o reino dos céus agora você vem falar de destino mas que tipo de pastor é você vai embora daqui ela começou a falar com ironia mas insisti dizendo conheço alguém que pode mudar seu destino você me acompanha ele ajudará seu esposo a abandonar o álcool seus filhos a ir à escola e lhe proporcionará tudo o que necessitar acompanhe-me ao ouvir essas palavras a mulher mudou de atitude e abriu um pouco seu coração atravessei um arrozal e cheguei à tenda mas dessa vez acompanhado por aquela mulher o que é isso é minha igreja a mulher lançou um olhar de canto a canto da tenda e segurando a barriga caiu na gargalhada é você quem precisa mudar de destino diga a essa pessoa que o ajude a mudar de destino estou certo de que se você estivesse ali comigo também teria dado boas gargalhadas mas eu disse a mulher em um tom sincero tem razão minha situação não se diferencia da sua mas temos esperança em jesus cristo pela fé em jesus cristo não só obtemos vida eterna como também somos abençoados materialmente somos liberto da maldição somos curados da enfermidade e recebemos a vida da ressurreição convido você a crer em jesus cristo a mensagem da esperança conseguiu apagar o fogo de sua ira e a mulher começou a frequentar minha igreja todos os dias falávamos de esperança e eu orava por ela um dia aconteceu algo incrível ela foi curada dos problemas cardíacos e estomacais e após um período de oração de três meses seu esposo abandonou o álcool e começou a frequentar a igreja era um milagre deus havia operado um milagre além disso graças a ajuda de uma associação civil dos habitantes da província de ranc-yudô ele conseguiu emprego e assim já podia sustentar a família seus filhos começaram a ir à escola era uma época em que se podia construir qualquer tipo de casa bastando para isso ser proprietário do terreno ajudamos a família a comprar um terreno e a construir uma moradia a vida dessa mulher já não era mais um inferno porque havia experimentado um milagre prosperava em todas as coisas e tinha saúde do mesmo modo que prosperava sua alma a mensagem de esperança que deus proveu aquela mulher também comoveu minha vida essa experiência impactou meu ministério profundamente a partir deste momento comecei a pregar a mensagem da esperança com mais empenho como consequência a igreja da tenda cresceu a 500 membros em apenas 3 anos o povo tornou a pobreza e a desesperança em esperança os membros da minha igreja começaram a orar e a trabalhar com mais dedicação conseguimos adquirir um terreno para construir uma igreja maior em 1961 nos mudamos para a Soedaimo muitos caçoaram de mim quando abri minha igreja em uma área central porque nessa área se cruzavam duas avenidas e estavam quatro das maiores igrejas da Coreia do Sul o povo caçoava de mim dizendo que um jovem de apenas 26 anos de idade e sem experiência pastoral perderia na competição com as igrejas maiores entretanto eu não estava de acordo porque em mim havia uma esperança a partir de 1960 nossa nação começou a progredir a passos gigantescos o presidente parque jeong ri tinha iniciado o movimento semaul que resultou no progresso industrial e muita gente vinha a seul para conseguir trabalho os que vinham do interior do país formaram sua própria comunidade era gente humilde sem dinheiro e de baixa escolaridade o povo superava o frio do inverno com carvão o que provocava muitas vezes incêndios por causa do vento mas não havia alternativa senti também que necessitava de uma mensagem de esperança pensei que essa triste realidade era nada menos que uma oportunidade que Deus nos dera para pregar o evangelho não se tratava de uma ética ou de uma religião nem sequer do próprio cristianismo mas de uma mensagem de esperança que dizia que por meio da fé em Jesus Cristo o indivíduo podia receber a salvação integral essa foi a razão pela qual muitos servos de Deus e denominações me criticaram no entanto não retrocedi um passo sequer continuei pregando a mensagem de esperança multidões de pessoas se aproximavam de minha igreja para ouvir a mensagem de esperança algumas denominações nos criticavam por orar clamando em alta voz dizia-nos que a igreja era um lugar santo e não deveria clamar ou louvar a Deus com palmas e gritos de júbilo para dizer a verdade meus irmãos e irmãs as pessoas de classe alta e média não necessitam chorar e clamar a Deus com todo o coração mas minha igreja era constituída por pessoas sem dinheiro sem educação e sem apoio algum aqueles que estão em um mundo de desesperança não podem fazer outra coisa além de ouvir a mensagem de esperança e consagrar sua vida diante de Deus sem lágrimas seria impossível para eles deixar de lado o estresse e a opressão da vida esse é o motivo pelo qual eu disse que era bom chorar diante da presença de Deus chorar diante de Deus na casa do pai e todos os aflitos e necessitados vinham e choravam na igreja a tal ponto que a oração em uníssimo parecia um funeral e o louvor uma festa pois usávamos as palavras para louvar a Deus era assim que o povo se livrava do estresse e alcançava a paz do coração a salvação espiritual e a fé sólida fizeram a reunião resultar em cura divina Deus viu nossa fé e veio em nosso socorro eu me dei conta de que isso era o mais importante para as pessoas e que deveria semear nelas a semente da esperança e dos sonhos é por isso que não hesito em visitar lugares onde o povo necessita de esperança e de sonhos viajei o que equivale a 80 voltas em torno da terra estive na África nos Estados Unidos na Europa na América Latina e em cada canto do planeta percebi que todos desejavam a esperança e os sonhos porque o homem foi criado segundo a imagem de Deus e o próprio Deus é esperança e sonhos portanto podemos sonhar sonhos preciosos em Deus o reconhecido teólogo alemão Jürgen Múltimann sustenta que sua teologia é a teologia da esperança a segunda guerra mundial estourou quando ele tinha apenas 17 anos de idade foi recrutado como soldado pelo governo alemão mas acabou sendo capturado como prisioneiro passou por um período de frustração e desesperança no acampamento de prisioneiros da Inglaterra sofrendo todo tipo de maus tratos além do mais sua frustração cresceu quando escutou a notícia de que seu povoado natal havia sido devastado por causa de um bombardeio e como consequência toda sua família havia morrido o jovem Múltimann ao saber que tanto seu país como seu povoado natal haviam sido destruídos bem como a vida de toda sua família enquanto ele mesmo sofria no acampamento de prisioneiros em um estado de desesperança absoluta decidiu acabar com a vida um dia um pastor aproximou-se do jovem Múltimann e presenteou com uma bíblia o jovem leu a passagem da bíblia que narra que Jesus fora crucificado e morto na cruz Jesus viera ao mundo sendo o filho de Deus mas o mundo não aceitou Jesus fez bem a todas as pessoas e curou os enfermos no entanto essa multidão que havia recebido benefícios de Jesus acabou pedindo que crucificassem o Messias os discípulos também traíram o mestre e fugiram dele Jesus foi abandonado ficou só e morreu na cruz o jovem Múltimann percebeu um ponto incomum entre a aflição de Jesus e seu estado de desesperança absoluta contudo Jesus venceu a morte e ressuscitou ao terceiro dia isso impactou a vida desse jovem ao observar a ressurreição de Jesus ele disse a si mesmo eu também posso experimentar a ressurreição meu país meu povoado natal minha família também poderão ressuscitar se simplesmente eu receber Jesus Cristo em meu coração dessa maneira nasceu a famosa teologia da esperança de Múltimann ele se deu conta de que só Jesus Cristo pode outorgar ressurreição em meio a desesperança mais escura e o jovem recebeu Jesus Cristo como seu salvador pessoal ali mesmo no acampamento de prisioneiros a certeza da ressurreição transportou das trevas para a luz da desesperança para a esperança o coração do homem se dirige a morte quando lhe falta um sonho não se trata de vestir-se alimentar-se bem ou levar uma alta qualidade de vida o sonhador supera qualquer tipo de circunstâncias o homem por natureza deseja sobreviver e a esperança é a força que engrandece o desejo de viver em 1 Timóteo 1.1 diz Paulo apóstolo de Cristo Jesus por ordem de Deus nosso salvador e de Jesus Cristo a nossa esperança a esperança de Paulo não era outra coisa senão o próprio Jesus Cristo o apóstolo conseguiu superar a tempestade da aflição e as adversidades por causa da esperança em Cristo quando esteve encarcerado Paulo escreveu aos cristãos exortando-os a não perderem a alegria e isso indica o nível de esperança que o apóstolo tinha dessa forma também pregou acerca da direção de Deus e da esperança mesmo quando o barco que o levava a Roma enfrentou uma grande tempestade nunca deixe de sonhar o sonho da esperança a ambição pessoal não é algo digno de ser anunciado e compartilhado mas a esperança perfeita em Cristo se multiplica quando a anunciamos a esperança lança raízes profundas e cresce sobre a rocha da fé quando a tornamos conhecida o ato de consolar falar da esperança abençoar uns aos outros faz o sonho da esperança levantar voo e influenciar a fé de outros o sonho de hoje é a esperança do futuro de uma pessoa o sonho é o espelho onde se reflete nosso presente existe uma razão fundamental pela qual prega o evangelho quíntuplo e a bênção tripla a meta é que as pessoas concebam o sonho mediante a cruz o sonho de prosperar em todas as coisas e ter saúde assim como prospera nossa alma por mais que as circunstâncias se apresentem adversas a nós o sonho é o elemento que subjuga e transforma a terceira dimensão porque o sonho incuba a terceira dimensão física e material por mais que a realidade seja um caos uma grande desordem as circunstâncias mudam ao serem incubadas e isso transforma a morte em vida o caos em ordem as trevas em luz a pobreza em prosperidade não deixe de sonhar em Deus e mantenha um alto nível de esperança sua vida será transformada em nome de Jesus glória a Deus louvado seja o nome do Senhor que palavra poderosa talvez você chegou até aqui e ouviu esta palavra e ainda não é inscrito aqui no canal se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações todos os dias são postados vídeos abençoados aqui no canal para te abençoar deixe também o seu like e não se esqueça de compartilhar esta palavra com mais pessoas meus irmãos e minhas irmãs nos vemos nos próximos vídeos amém